Fala galera, temos aqui mais um vídeo, estamos na Rio Santos, chegando aqui em Coroa Grande. Chegando em Coroa Grande galera. Estamos na Rio Santos, chegando em Coroa Grande. Aqui é a câmera, tá? Valeu galera. Valeu galera, temos aí mais um dia na Rio Santos, aqui na Costa Verde, sentido Angra. Canal Pescando e Passeando RJ, com a Araújo Ficha, trazendo mais um vídeo para vocês. Estamos chegando aqui na entrada da praia. Está ali galera, olha a placa ali. Vamos fazer o retorno para a gente ir lá na beira da praia. Valeu galera. Vou dar um pause aqui para a gente fazer o retorno. Aí galera, estamos na entrada da praia. Vamos atravessar a linha do trem agora, para chegar ali na beira da praia. Chegar ali na beira da praia agora, atravessar a linha do trem. A linha do trem de minério. A linha do trem de minério. Aqui ó. Cruzamento de via aqui, a gente para, dá uma olhadinha para lá, dá uma olhadinha para cá, não vem nada. A gente atravessa aqui e vamos sair ali na beira da praia. Vamos por aqui que é mais perto. Vamos sair ali na beira da praia ali. E a gente seguir a orla direto. Valeu galera. Lembrando a vocês, em canal Pescando e Passeando RJ, comigo Araújo Fiche e Lili. Hoje aqui na praia de coroa grande. Fazendo esse vídeo aqui na orla da praia. A maré hoje está cheia. Muito linda. Aqui ó. Aqui a orla aqui é muito bonita. Muito bonita mesmo. Mas vamos descer ali. A gente fazer um videozinho melhor ali na beira ali. Deixa eu calçar. Então, olha só que coisa linda ó. A orla da praia ali. Coroa grande. Olha só. Olha lá. Vou dar um zoom aqui para vocês verem o porto lá do Eike Batista. Do Eike Batista. Lá embaixo. Lá é Ilha da Madeira. Lá é Ilha da Madeira. Lá atrás. Está vendo galera? Olha lá. O porto do Eike Batista. Do Eike Batista. Então vamos aqui. Nós vamos almoçar aqui. A gente está cheio de fome. E aqui a praia de coroa grande. Mais uma vez. Mais uma vez. Muito linda aqui. A orla da praia aqui. E zero obra aqui. Está muito linda. Essa é a segunda praia daqui da Costa Verde. Primeiro a Ilha da Madeira. Depois vem essa praia aqui. Valeu galera. Então estamos aí. Mais um vídeo para o canal. Piscando e passeando RJ. com a Araújo Fiche. Eu. E hoje eu estou com a assistente. Lili. Aqui ó. Eu e o Lili. Eu e o Lili. Aqui. Juntinho aqui. Fazendo vídeo para vocês. Valeu galera. Tamo junto. Vamos finalizar o vídeo agora. Vamos finalizar o vídeo. Finalizar o vídeo para vocês. Valeu galera. Tamo junto aí. Um abração. Fica com Deus. Deus. Deus está no controle. Deus está no controle. Vamos finalizar ali no finalzinho ali. Aqui onde tem o canal aqui. Olha lá galera. O porto lá do Eike Batista. Bem lá fora. Coisa linda. Lá é a Ilha da Madeira. Lá fora. E lá do outro lado. Aquela ilha grande lá. Lá é a Ilha Itacuruçá. Valeu galera. Tamo junto aí. Um abração. Fica com Deus. Fui.